Ele é jogador, ele é goleador, ele é comedor e é agricultor. Não, ele não é agricultor, embora adore plantar a mandioca. Eu converso hoje com ele que é o fenômeno dos campos. É o meu convidado de hoje. Boa noite, fenômeno. Boa noite, Gabi Herpes, todo mundo de casa. É verdade que o Silvio Santos proibiu você de raspar a cabeça? É, ele proibiu de raspar a cabeça, né? Você não pode mais raspar a cabeça? A cabeça não pode mais. Não pode mais raspar a cabeça? A cabeça você não pode mais raspar. Não, não pode raspar mais. Não pode mais raspar a cabeça? A cabeça não. Vai ficar careca, não pode raspar a cabeça? A cabeça não pode mais raspar a cabeça? Não pode mais. Por quê? Você tem vodka com energético aí? Eu quero saber se você vai ou não... Raspar a cabeça. A cabeça... Mas, ô Muricy, eu fiquei sabendo que você é uma pessoa que não tem papas na língua. Você acha que sendo verbo rágico como você é, você vai ter carisma pra chegar a ser técnico da seleção brasileira? O jogador tem que ter discernimento, ó. Porque o jogador, ele faz parte da equipe. Por quê? Porque faz parte. Você acha que o estádio do São Paulo pode ser comparado a um panetone, ou seja, redondo, fofinho e cheio de frutinha? Igual o seu... O que é que todo ex-jogador de futebol que não dá certo vai ser técnico de algum time de futebol? Pra comer p***. Igual você. Você tá sendo muito ríspido, você não vai me hostilizar no meu programa. Eu tô cansado, eu tô cansado. De pergunta óbvia, tá ligado mesmo? Vamos pro comercial, daqui a pouco a gente volta. Você levanta, vai em bola do meu programa. Pega a bola de futebol. Você não sabe nada de futebol que me chama nessa futebol. Eu não sei nada, mas eu leio a balda porque é uma futebol que me chama nessa futebol. Pode falar de futebol, vai tomar no seu p***. Loira Magrela, Marília Gabi e Gabriel Pires na favela.